Música Bem, falar do projeto Conviver, do projeto Melhoridade é muito fácil. É falar de alegria, de descontração, de festa, de união. É vontade de viver. Um dia muito especial, comemorado com muita alegria. Hoje a gente está aqui no BH para comemorar o Dia das Mães, né, Vaica? A melhoridade hoje vem em peso, mais de 200 pessoas aqui para prestigiar esse dia tão importante. Hoje nós preparamos o evento todo para eles. Como vocês estão vendo, a gente está no BH, vamos ter um delicioso almoço. O evento começou às 10, vamos até às 16 horas. Então, isso é muito gratificante. A nossa equipe trabalha sempre com muito carinho para estar atendendo a melhor idade. Eu quero agradecer toda a equipe, agradecer o prefeito Ábido, que sempre está nos apoiando. E agradecer essas pessoas tão especiais que sempre vêm, sempre estão aqui com muita alegria e dançando, né, Vaica? O que eles mais gostam de fazer é dançar. Depois a gente vai ter também as lembrancinhas, preparamos um bolo para eles. Então, enfim, foi tudo preparado com muito amor e carinho para a nossa melhor idade do Conviver. Essa festa está maravilhosa. Eu acho que todos que estão aqui, que estão participando, amam demais, porque está maravilhosa mesmo. É muito gostoso, é muito bom. Quem não vem é que perde. Para nós, do Conviver, é muito especial. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Eu também sou mãe, sou vó. Um beijo para todo mundo. E vamos tomar banho, vamos dançar, vamos brincar, aproveitar o dia, que hoje é nosso. Confira como é que está sendo o encontro nessa quinta-feira, véspera Dia das Mães. Sou eu que gosta, não sei quem sou e vou mudar. Sou aquilo que eu sempre quis, e se acaso você diz, que sonho de ser feliz, vê se fala sério. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.